O Alentejo As aves fazem seu ninho Nesse jardim de quimera Viu-se rebanhos pastando Nesses pastagens tão belas As mundanteiras mundando E a cantar canções de gelas Penso nele a todo instante Quando sofra nostalgia Deixar de ser imigrante E voltar para lá um dia E voltar para lá um dia Deixar de ser imigrante Quando sofra nostalgia Penso nele a todo instante O Alentejo é tão lindo Quando está na primavera As aves fazem seu ninho Nesse jardim de quimera Viu-se rebanhos pastando Nesses pastagens tão belas As mundanteiras mundando E a cantar canções de gelas O Alentejo é tão lindo Quando está na primavera Quando está na primavera E a cantar canções de gelas 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 Ao ouvir o passarinho Lembre-me do alentanjo Que eu recordo com carinho E há tanto tempo que não vejo Fico cheio de saudade Seco os campos quando vejo Só me lembro as vontades E eu tenho o alentejo Um abraço à solidão Beijos para a tranquilia Mas eu sei que vou voltar Mas eu sei que vou voltar Só não sei qual é o dia Mas eu sei que vou voltar Mas eu sei que vou voltar Só não sei qual é o dia Meu alentejo tão lindo E das penas da minha alma Quem me dera estar contigo Nos campos seifando à calma Um abraço à solidão Beijos para a tranquilia Mas eu sei que vou voltar Mas eu sei que vou voltar Só não sei qual é o dia Mas eu sei que vou voltar Mas eu sei que vou voltar Só não sei qual é o dia Só não sei qual é o dia